Famosos que tiraram a própria vida. Infelizmente, alguns artistas brasileiros e até estrangeiros tiraram suas próprias vidas por conta da depressão, como é o caso da Yasmin Gabriele. A jovem cantora tirou a própria vida aos 17 anos de idade em abril de 2009. Ela ficou conhecida no programa Raul Gil do SBT. Yasmin sofria depressão e, quando criança, se apresentava no programa do Raul Gil a quem chamava de vovô Raul. O Fausto Fantin, do Hermes e Renato. O Fausto Fantin, do programa Hermes e Renato, foi encontrado morto aos 35 anos de idade com um cinto amarrado no seu pescoço, preso ao box do banheiro. Ele foi encontrado em seu apartamento em Perdiz, em São Paulo, no dia 30 de julho de 2013. Almore Chagas, o grande e renomado ator de teatro, televisão e cinema, cometeu suicídio no ano de 2013 aos 82 anos de idade em seu cinto. O cinto ficava em São Paulo e o corpo do ator foi encontrado por um caseiro após ouvir um disparo de arma de fogo. Quando o que foi levantado, os motivos que levaram a ele tirar sua própria vida teriam sido relacionados à solidão e alguns problemas de saúde. Eloísa Faz Sol, o corpo de Eloísa, foi encontrado sem vida no interior de seu apartamento. A Socialite já havia participado de A Fazenda na TV Record. Ela sofria de depressão e deixou uma carta de despedida. Leila Lopes, na madrugada de 3 de dezembro de 2009, Leila Lopes, de 50 anos, foi encontrada morta na sua casa. Não havia qualquer sinal de violência. A equipe do Corpo de Bombeiros constatou que ela havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. Logo, a polícia declarou que a atriz tirou a própria vida, que ficou comprovado posteriormente pela perícia. A atriz teria deixado uma carta antes de morrer em que um dos textos dizia Não chorem e não sofram. Eu estou absolutamente feliz. Sibeli Dorsa, na madrugada do dia 26 de março de 2011, a atriz e modelo, que na época tinha 36 anos de idade, cortou com uma tesoura a tela de proteção da varanda de sua sala, em seu apartamento, que ficava no sétimo andar, sumiu no gradil e, infelizmente, se jogou. O corpo foi encontrado pelo porteiro do prédio. O grande ator Flávio Migliatti, de 85 anos, morreu em seu sítio em Rio Bonito, no interior do estado de São Paulo. Segundo a polícia militar, a causa foi suicídio. O ator também deixou uma carta antes de morrer. Robin Williams, aos 63 anos de idade, em 11 de agosto de 2014, o corpo do ator foi encontrado em sua casa, na Califórnia. Logo depois, a polícia confirmou que o Williams morreu de asfixia por enforcamento. Na época, a mulher do asfixia disse que o marido estava sóbrio ao morrer, porém lutava contra uma forte depressão. Kurt Cobain, 5 de abril de 1994, o vocalista da banda Nirvana deu fim em sua própria vida. A notícia só chegou ao público dias depois do suicídio, quando seu corpo foi encontrado. Chester, o vocalista da banda Link Park, foi encontrado morto dia 20 de julho de 2017, na casa de Los Angeles. O cantor de 41 anos estava de férias no Arizona com a mulher e a família, mas voltou para casa dizendo que precisava trabalhar. Chester se enforcou na porta de um dos quartos com o sim. Mark Salen, o artista da série Glitter ou Sua Vida, no dia 30 de janeiro de 2018. Encontraram o corpo de Mark, com seus 35 anos de idade, pendurado em uma árvore. A definição da morte é de suicídio por enforcamento. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.